Música 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 Olá Você tá meio zoado hein velho Olá Eu até fiz um aquecimento Mas então sejam bem vindos ao nosso universo Dos videogames O seu no ar tá no caldo na internet O programa Game Over trazendo bilhões de dicas de informações Pra vocês Bacana, hoje o programa tá especial por um motivo único Único? Não tem nenhum outro motivo, só esse Tem vários motivos Então não é um motivo único São amplos motivos Um dos motivos é que a gente vai mostrar uns lançamentos O pessoal pediu pra gente mostrar as coisas do Playstation 4 E hoje você vai ver muita coisa do Playstation 4 Você fica ligado até o final do programa Que você vai ter muita surpresa Vocês estão sedentos por notícias das novidades do Playstation 4 Só ficar esperto Certeza Bom, vamos ver o que vai ter no programa de hoje? Você acabou de falar velho, Playstation 4 e tal Não, mas eu vou falar tudo, olha só Vai ter os lançamentos do jogo de julho Também já zerei do Dota 2 Magic 2014 já Também mobile Jogue agora e muita coisa do Playstation 4 Jogos de corrida, lançamentos, vários trailers Acompanha aí Aqui E o mês está só começando, os lançamentos estão chegando Eu vou mostrar pra vocês quais são os principais lançamentos de julho E os jogos aí que vão vir pra julho Sensacionais Você vai ficar esperto pra saber o que você vai comprar esse mês Você é um cara que compra os jogos Fica sempre ligado nas novidades Sem saber quais são os lançamentos Pra você já gastar o seu dinheiro Vamos ver, vamos ver Você não anima o pessoal Tem que gastar velho Vai ter que comprar os jogos Não tem o que fazer Legal né? A vida é dura Jogos são legais Jogos digitais Bora lá então pra ver a lista dos jogos Os principais jogos que vão ser lançados em julho de 2013 2013? 2013 Ah, então é agora já velho É em julho agora Tá super perto A gente já tá em julho Cara, dia 2 de julho foi lançado esse Call of Duty Black Ops 2 Que é um DLC que se chama Vengeance Só pro Xbox 360 né Cara, é um DLC Que coisa mais estranha Que na verdade vai adicionar algumas coisas nesse jogo aí Tais como 4 novos mapas, cara Um deles se chama Cove Outro Detour Outro Rush E outro Uplink E também o modo de zumbis dele Que é o Buried Ele adiciona essa arminha muito louca aí É uma arma bem colorida pra matar zumbis É, ela chama Ray Gun E ela serve muito bem pra matar zumbis Que coisa, eu não usaria Você não usaria? Parece uma arminha de atirar confete, sei lá Arminha de fliperama E dia 3 de julho Um dia depois Vai ser lançado o Scourge Outbreak Um jogo pro Xbox 360 Na verdade Esse jogo ele já foi lançado pra PC Aí há um tempo E agora sim Deu certo E relançaram praticamente pro Xbox 360 Com algumas correções O que o pessoal falou Que tinha que mudar e tal É um jogo ali de tira Em terceira pessoa A movimentação parece Gears of War, cara Que ele vai bastante pra cima No porco a porco com a galera Parece que ele tem alguns poderes diferentes Exatamente Tem também a campanha cooperativa Quatro personagens diferentes Você pode escolher Cada um deles tem ali Suas particularidades Nove armas diferentes E mais um monte de coisa bacana E no dia 9 Civilization V Brave New World O que que é isso? É uma expansão Pra aquele Civilization já lançado Há muito tempo atrás, cara É um jogo velho já Só que essa expansão adiciona Várias coisas legais, cara Tipo o que? Tipo nove civilizações novas Oito maravilhas, tá ligado? As maravilhas Uma maravilha Maravilha Dois cenários novos Quatro sistemas de jogabilidade diferentes E muitas unidades, construções E melhorias totalmente diferentes Por isso não precisa nem falar Que é um jogo de PC, né? É um jogo de PC E nesse jogo, cara Especialmente nessa edição Seu foco são as partes de diplomacia, cara Porque qualquer opção que você tomar No começo do jogo Vai acarretar no final do jogo Com suas alianças Com suas possíveis alianças Que você poderia ter ou não Civilization sempre foi um jogo de diplomacia Que você tinha que fazer realmente contatos Com os outros países As outras monarquias Outras repúblicas Pra que com alguma delas Você tenha ali uma tranquilidade Pra que garanta recursos e aliados também Pra você entrar em guerra com outras nações Quem sabe até dominar o mundo, né? Quem sabe? Dominar o mundo é massa Tá bom E no dia 9 de julho também Metal Gear Solid The Legacy Collection Pro Playstation 3 Que que é isso, cara? Cara, que que é isso? Que que é isso? Pergunte de novo Cara, que que é isso? Então, são quatro gerações de consoles Que vão estar aqui nessa coleção Incluindo vários e vários títulos Os principais títulos do Metal Gear Solid Pessoal que é fã e tal E além de tudo Ainda vai ter algumas coisas físicas Que nem um artbook Com imagens raras E mais algumas coisas aí Que o pessoal gosta de colecionar, sabe? Chaveirinho Adesivo Essas coisas Biribinha Biribinha Então os jogos presentes aqui Vão ser desde o Playstation 1 De 1998 Passando por Metal Gear Solid 4 Lá de 2008 E também todos os jogos da coleção Da outra collection de 2011 Também no dia 9, cara NCA Futebol 2014 Que que é isso, cara? Você fala, pô, mais um jogo de futebol americano Que é a EA Da EA aí O que será isso? A galera tá perguntando Mas é um jogo Onde as mecânicas de física São todas renderizadas em tempo real Mostrando realmente Um jogo mais realista Eu falei real três vezes de jeito diferente Paulo, mas Na verdade esse tipo de jogo Acho que não alegra muito As pessoas do Brasil Porque não é popular aqui Não é muito popular aqui mesmo Ele não é muito popular aqui mesmo Mas nesse jogo A grande novidade É o sistema Impact Force Onde ele realmente força o impacto das pessoas Que coisa E aí Pra você que gosta de D&D Water Olha só Dia 16 de julho Pra Play 3 e Xbox 360 Tem mais uma versão desse jogo Eu já tinha lançado esse jogo Aí em fevereiro no Japão Mas o pessoal ainda do ocidente Não tinha conferido Bom Eu acho engraçado Como que eles conseguem bater em tantos caras Apenas com uma pequena arma Ao mesmo tempo Cara O gráfico desse jogo Eu acho que tá meio ultrapassado Dá uma olhada Se for comparar com Com outros jogos Do Playstation 3 mesmo Ele tá muito feio Cara Mas eu acho que é mais pra lembrar Os jogos antigos né velho É mais só pra você ter aquela nostalgia Sei não hein Eu acho que é bem estilo o jogo mesmo Bom Se você gosta de D&D Water Vão ser mais de 70 personagens jogáveis E também Mais de 40 estágios Completamente novos E mal renderizados Mas é um jogo grande Bastante diversão E pra vocês cara No dia 16 de julho Shin Megami Tensei 4 Você fala Que que é Thiago? Que que é esse? Que nome é esse velho? Cara É um jogo Você fala Pô Aqui nas nossas terras ocidentais Ele não faz tanto sentido Na verdade Eu tô falando só de jogos Que não fazem sentido pra gente Mas não tem problema Mas foi um grande sucesso De vendas no Japão E é daqueles RPGzinhos Que você manda ele atacar Estilo Pokémon assim ó Que você manda ele atacar E vai atacando a galera Que fez muito sucesso E agora tá vindo pro ocidente Devido a tanto sucesso Despejado Em suas prateleiras Não precisa nem falar Que é um jogo de 3DS né Então Mas será que ele tá Não vai ser esse japonês Que a gente tá vendo aqui É acho que não Ainda bem E no dia 23 de julho Vai ter o jogo Lançamento do The Raven Legacy of the Master Thief Um jogo pra PC Dos mesmos criadores De The Bucket of the Riven Tales Conhece esse jogo? Ah Ninguém conhece Ninguém vou falar Mas é dos mesmos criadores Então não é o primeiro jogo Já que eles vão se aventurando Bom Aventuras Nesse jogo Você vai ter que descobrir Muitos crimes E se aventurar Por locais Perigosos Em um jogo Bem de aventura mesmo É daquela Daquela série de filmes Que viram jogos O seu segurança Segurança de shopping Segurança do museu Não vai me dizer Que os animais vão virar de verdade Tomara que não Olha Tem um homem pássaro E no dia 25 de julho Shadowrun Returns Cara Aquele joguinho Acho que tão bem falado né Arthur Ele tão bem quisto A gente comentou sobre ele Fez uma matéria especial Você pode entrar lá no nosso canal Do youtube Que vai ter o jogo Shadowrun Returns É um jogo que você tem Várias classes Várias habilidades diferentes E controla um ataque Por turnos cara Uma coisa um pouco Diferente pra mim na verdade Porque você chega na frente Do seu oponente É o turno dele de atacar Ou de se posicionar E do mesmo jeito Você vai lá E se posiciona E ataca Da mesma forma Lembra um pouquinho Favela Wars Só passou pela minha cabeça Favela Wars Mas melhor não citar Não é a melhor comparação Do planeta Shadowrun pra quem não lembra Era um jogo de Super Nintendo Que era sensacional na época E agora ele é remasterizado Remasterizado não Criado totalmente diferente E tá disponível pra vocês No dia 25 de julho E pro pessoal que joga Magic Muita gente pede Ah eu quero mais matérias de Magic Como que eles pedem? Ah eu quero mais matérias de Magic Como que é a mãozinha? Ah mais matérias de Magic Então eles pedem Muitas matérias de Magic No nosso programa E agora a gente vai mostrar pra vocês O lançamento da Steam Que é o Magic 2014 Não sei o que Dos Planewalkers Na verdade são as novas coleções Não sei o que dos Planewalkers Eu não lembro o que que é Na verdade são as novas coleções de Magic Que vão ser lançadas No final desse mês Duels of Planewalkers São as novas coleções de Magic Que vão ser lançadas No final do mês Vai ter todo o lançamento mundial Das novas cartas de Magic E nesse jogo Elas já estão ai Pra você testar os baralhos Pra caso você queira participar Do pré-release E você já está apto Você já está preparado Com o conhecimento das cartas Então vamos dar uma olhada nesse jogo Qualidade E aí galera Beleza? Mais um gameplay Está aqui Arthur e Thiago E a gente vai te mostrar O Magic 2014 Duels of Planewalkers Sensacional né Thiago? Cara sensacional Esse é um jogo Onde você pode aprender Dá pra você aprender Porque tem vários tutoriais Os tutoriais estão muito melhores Pra você aprender a jogar esse jogo Com essas cartas tão divertidas Bacana Se você não sabe jogar Magic A gente vai fazer esse tutorial aqui Pra quem sabe jogar Magic Quem não sabe Entra no nosso canal Youtube.com.br TV Game Over E coloca lá Aprenda a jogar Magic Que tem a melhor explicação da internet Que é a do Bozo Lá do BatBank Que fala Exatamente como você faz Para jogar esse jogo Bom Aqui Você tem alguns decks prontos Que você pode jogar O deck de fogo O deck Guardião da Luz Paranã Tem uns verdes Bem pesado esse deck aqui Eu já dei uma jogada Eu vou escolher Qual o primeiro Thiago? Dimir Pega o Dimir Dimir sempre vence Tá então Vou pegar o Branco Descobre Aí é o gerenciador de decks Cara você vai poder Olhar as cartas disponíveis E as cartas que já estão do seu baralho E assim montar um baralho bacana Com sua tática Você pode abrir as cartas E dar uma olhada em O que cada uma faz O custo de mana E assim Tentar pular uma tática legal Essas cartas aqui Elas estão fora do deck E o meu deck mesmo Não está aqui embaixo Então eu posso dar uma olhada E realmente trocar Bom Eu vou deixar do jeito que está Só para vocês Sacarem como é que joga Bora lá Só vai sair né Só vai sair né Só vai sair Mais uma coisa que eu vou mostrar No menu aqui Thiago? Eu não quero mostrar mais nada No menu Então você pode jogar Inclusive com multiplayer Esse jogo Contra os seus amigos E a gente vai mostrar Agora o solo O modo campanha Bacana que esse jogo Está todo em português E até os vidinhos Estão dublados em português Cara Você tem que começar pelo ministragem É só tem esse desbloqueado né Bora lá E o jogo de hoje é o Crystal Battle É só entrar no youtube.com.br A TV Game Over Que tem lá A parte do jogo agora Você clica na descrição Está o link do jogo Então é o seguinte Esse jogo É muito simples Deixa eu dar uma pausa aqui Ele Nossa A pausa fica feia É Ele é que nem o Gels Que nem o Candy Crush Só que você tem que atacar O cara Então aqui tem suas A sua parte da defesa Aqui do ataque Como que eu faço Para ganhar um jogo Eu tenho que deixar zero Esse Essas pedras do cara Então por exemplo Eu quero atacar o rosa dele Eu junto três rosa Tá com o verde embaixo Ele entra Tá com o verde embaixo Você ia fazer quatro Verdade Então A melhor coisa que você pode fazer É juntar quatro Olha o que ele fez Putz Se você juntar quatro É Você ganha uma rodada extra já Nossa Ele tá me dando um couro já Puts Desculpa Eu tava meio concentrado no jogo Mas então aqui Tem o Double Hit Se você juntar A barrinha de Double Hit Você vai bater em dobro Aqui a defesa Você vai defender Olha só E o Refill Se você juntar a barrinha de Refill Você Ganha 25 De cada um desses É De defesa aqui Beleza Então Que que eu posso fazer agora Tava concentrado em explicar Aqui ó O Machado Ele bate no azul O raio rosa Bate aqui no cristal rosa E o arco verde Bate no Na Pedra verde Eu tô levando um couro bonito Aqui Mas beleza Minha vez Deixa eu ver primeiro se eu consigo encontrar Quatro Pra juntar Não Não consigo Ah Não Não vai juntar também As vezes você pode acabar com umas peças embaixo Pra Quando ele descer Olha aqui Nossa Nossa vida Ele ganhou um couro bonito Puxa A vida é dura Eu sempre ganho esse jogo Não sei porque eu tô perdendo agora É por confesso Você não ganha esse jogo Não eu sempre ganho Sério mesmo Nem esse nem os outros Ó Aqui eu vou conseguir juntar quatro Além de atacar daí vinte Eu vou ter uma outra rodada Legal Deixa eu ver se consigo juntar quatro de novo É difícil juntar quatro Hummm Não tem como Eu vou pegar três aqui Do machado Bater nele Opa As vezes acontece uma coisa dessa ó Que sem querer você consegue Atacar bastante Por quê? Porque a combinação Dos seus ataques foi muito boa Sem querer né Aqui eu vou juntar uns rosa Tá Só bater de leve ali nele Ó Beleza Então ó Consegui bater Bastante no azul Um pouquinho no rosa Tá Só que ele tá me dando um couro O que mais eu consigo fazer? Thiago me ajuda aí cara Não tem onde pegar quatro? Não tem quatro não cara Então agora eu vou Tentar acabar com o azul dele Direto Aí ele tá com Faltando dez Pra acabar com o azul Então você tem que pensar ali na parte mais estratégica As vezes Embaixo Depende do seu ataque Você consegue Ó Aqui por exemplo Dá uma olhada Eu vou passar esse rainho pra direita Além de fazer três aqui Vai fazer três no escudo Que é uma coisa interessante ó Ah Que jogão Thiago Que jogão cara Aqui por exemplo Eu posso Não, eu não posso mais Inverter Nunca vi um jogo tão emocionante nem aí Bem emocionante? Bom, na verdade é emocionante sim quando você joga Não quando você assiste Mas então esse é o Crystal Battle Que tá no www.youtube.com Bar TV Game Over Um jogo que é bem legal cara Eu garanto Bem legal E o quadro do Jazzeray volta com tudo Toda semana Quase a gente tá fazendo Quase Quase a gente tá fazendo Uma matéria do Jazzeray E hoje vai ser do Dota 2? Cara Dota 2 Meu amigo Fabricio Falcão Nossa engraçado né Fabricio Falcão Parece nome artístico Fabricio Falcão Tem a Clarice Falcão né É Não é Falcão é Galvão Galvão Mesma coisa Não é Fabricio Galvão Não é Fabricio Falcão Sério? É eu falei errado Então rola Meu amigo Fabi... Meu amigo Fabricio Galvão vai falar sobre o Dota 2 cara Só um pouquinho do Dota 1 e agora as novidades do Dota 2 Ele já zerou o Dota 2? Não é de zerar É um jogo de jogar Que nem Age tá ligado? Na verdade você pode zerar o Age Então a gente vai mostrar agora em primeira mão pra vocês um jogo de jogar Que é o Dota 2 Então é um cara que zoa né É um cara da zoeira né Fica zoando Da zoeira Entendi Vamos ver Meu nome é Fabricio Tenho 23 anos Sou formado Trabalho E gosto de jogar Dota Meu primeiro contato com o Dota foi meio que sem querer Que na verdade o Dota vem de um mapa de Warcraft De Warcraft 3 né Eu jogava muito Warcraft Aquela... Jogos de construir e tal Aí um amigo pegou e apresentou e falou Ó tem esse mapa chamado Defense of the Ancient Então a gente pode ir Vamos começar a jogar pra ver como que é A gente começou a jogar E a gente viu que era um jogo bacana A gente foi gostando e Comecei a jogar nessa época Depois que eu acho que o criador dele viu que começou a fazer muito sucesso Aí ele resolveu mudar É abreviar o nome na verdade né Pra Dota Daí que começou a fazer um grande sucesso mesmo Que aí depois de passar de Defense of the Ancient A gente virou Dota All Stars Que aí é onde a galera começou a jogar No começo eu achei legal mas tava meio desequilibrado Tinha uns personagens no jogo que era muito mais forte que outros e tal Mas aí conforme eles foram vendo que a galera foi gostando Eles foram ajeitando isso daí pra deixar mais equilibrado o jogo Existem três tipos de personagens que a gente fala né Tem os de inteligência, os de agilidade e os de força Os de inteligência são conhecidos como magos Que possuem uma maior quantidade de magia Umas magias mais fortes Os de agilidade são conhecidos mais como dano físico Que são aqueles que a gente fala que carrega o jogo E os de força são os que tem mais vida E que aguentam mais dano físico Porém não tem tantas magias como os heróis de inteligência O Dota é constituído de até cinco Cinco jogadores por equipe São duas equipes Quando a gente joga assim entre amigos Para se divertir qualquer um pega o personagem que quer Mas se você vai jogar um jogo mais Um campeonato por exemplo Ou algum nosso time contra um outro time Aí já tem que ter uma estratégia Então geralmente são dois heróis de inteligência Que a gente fala que é para dar o suporte para os outros dois Um herói de agilidade ou dois dependendo do outro time E um herói de força que é para entrar na batalha primeiro que todo mundo Para tomar a porrada de todo mundo Dá para você jogar o Dota no Warcraft 3 Ou o Dota 2 que já é uma atualização do Dota Que de acordo com o sucesso que foi feito eles resolveram fazer o Dota 2 O Dota 2 é pela Steam E o Dota normal que é o Dota raiz mesmo é pelo Warcraft Então baixando o Warcraft você vai conseguir achar o mapa do Dota e você pode jogar E se você quer jogar o Dota 2 é só acessar o site da Steam O objetivo é destruir a base inimiga Que tem duas bases Uma que fica na parte de cima do mapa e a outra que fica na parte de baixo Aí tem digamos um centro em cada uma das bases E o objetivo é invadir essa base e destruir esse centro A equipe que conseguiu destruir primeiro ganha Me considero viciado no jogo Porque cada jogo é diferente um do outro Você nunca vai conseguir jogar dois, três, quatro jogos iguais Nunca vai ter um jogo igual ao outro Cada jogo você escolhe um herói diferente, uma estratégia diferente Itens diferentes que fazem o teu personagem ficar mais forte ou não Existem vários itens no Dota Cada item tem um específico diferente Ele acrescenta algum atributo diferente ao personagem Por exemplo, tem item que vai te dar mais regeneração de mana Vai te dar mais vida, vai te dar mais poder mágico, vai te dar mais dano Então cada item tem um objetivo diferente O personagem que eu mais gosto é um mago Que não tem no Dota 2 ainda Só tem no Dota dentro do Warcraft Que é o Goblin Tex Ele é um herói que planta bomba pelo mapa Então assim, é um herói que eu gosto muito de jogar Dizem que é um herói fraco Mas eu gosto muito de jogar com ele Dá pra fazer muita estratégia Se a pessoa souber jogar, ele faz a diferença Esse herói em si, ele só planta bomba, digamos assim As magias dele são plantar bombas pelo mapa Então a pessoa vem te matar, ele tem pouca vida Mas só que ele consegue se matar, se autodestruir E dá um dano bem grande no inimigo As pessoas olham ele e falam Opa, vou matar Aí ele vem atrás Quando vem atrás ele passa em cima da bomba e morre Então é meio que aquela brincadeira de xadrez Assim, de... Ah, vem aqui que aqui você vai perder A principal diferença eu acho que é que ele separou do Warcraft Melhorou os gráficos E uma coisa muito importante Que no Dota 1 não tem Que é o seguinte Ah, vamos supor que eu entrei num jogo E minha internet caiu Eu não consigo voltar pro jogo No Dota 2, se minha internet voltar logo em seguida Eu consigo voltar Eu tenho 5 minutos pra reconectar Então acaba ficando uma jogabilidade maior Então eu achei até melhor nisso Sem contar que os gráficos melhorou muito A jogabilidade eu acho que mudou um pouco Que no Dota 2 eu acho melhor Mas a principal mesmo Acho essa questão de conseguir reconectar pro jogo Na jogabilidade eu acho que é questão de tempo Que parece que o Dota 2 ficou um pouco mais rápido Às vezes é impressão minha, não sei Mas eu acho que ele ficou um pouco mais rápido que o Dota 1 Ou essa questão do gráfico que acabou mudando essa... Que deu essa impressão pra mim Mas eu acho que é mais isso mesmo Eu acho que assim, cada um faz a tática de acordo com o personagem De acordo com o seu time Se tiver um time pra jogar junto E o negócio é jogar pra se divertir Não adianta você jogar pra ficar bravo Não adianta você jogar pra brigar com teu amigo Então você tem que jogar pra se divertir Que é um jogo bacana Então ele pode jogar através do Warcraft Que aí no caso ele tem que baixar o Warcraft E ele pode baixar um outro programa Por exemplo o Garena Que é um software separado do Warcraft Que aí dentro desse programa Desse Garena você consegue jogar com outras pessoas Ou jogar no Warcraft original Ou pela Steam Que é no caso Dota 2 Mas se eu não me engano Hoje ainda O Dota 2 é só por convite Então é só quem tem convite que consegue jogar Por exemplo Eu tenho convite eu posso mandar pra uma pessoa Que tenha vontade de jogar Convite vem com o tempo Conforme você vai jogando Conforme eles vão vendo que você tá jogando bastante Eles te mandam um convite Ou eles pegam e passam lá Seis meses ele ó Vou mandar x convite pra tantas pessoas Pra chamarem os amigos O Dota é muito bacana galera Eu acho que dá pra gente começar a jogar Venham jogar com a gente Se alguém quiser jogar comigo online Meu nick lá é Galvão Muita gente me conhece como Galvão Então se vocês quiserem jogar comigo Eu posso tentar ajudar Ensinar o que for preciso Então venham jogar com a gente E atendendo a muitos pedidos Porque a gente atende os pedidos aqui Do pessoal É galera direto pede uns negócios de pedidos Ah atende os pedidos Tem os pedidos aí galera A gente atende os pedidos A gente vai lá e atende os pedidos Então mas A gente vai mostrar agora Os principais jogos já anunciados pro Playstation 4 Legal né Legal Bem legal Você não tá muito animado né velho Como não Tá resfriado né Fala a verdade Tô tudo zoado na verdade Tudo gripado Será que o nariz tudo escorrendo né Não, o nariz tá sossegado Tá escorrendo né Só a voz Não, tá maravilhoso Quanto aquele histórico que a mãe te contou hoje de manhã Não, não rola Não Minha mãe não gosta que eu fico falando Que meu nariz tá escorrendo o programa Mas Porque meus avós também assistem E muitas pessoas de idade assistem também Mas A gente vai ver agora Os jogos anunciados pro Playstation 4 Sensacionais Vamos ver E nossa lista começa com Drive Club Drive Club que é um jogo de corrida da nova geração com foco em conectividade social Ele captura o espírito da corrida automobilística e a paixão criada por ela Drive Club é um jogo pra jogar com clubes reais É sobre amizade, rivalidade, corridas em equipe com carros mais famosos do planeta Nas estradas mais incríveis do universo Olha que exagero Tudo isso criado com impressionantes gráficos da nova geração Killzone Shadow Fall O jogo se passa no futuro próximo, 30 anos após os eventos de Killzone 3 Num lugar completamente diferente, duas facções rivais, conhecidas como Helghast e Vectan Vivem lado a lado em uma cidade futurista Dividida por um gigantesco muro Pra responder a ataques audaciosos Realizar infiltrações silenciosas Ou partir pro combate direto Você terá que se adaptar e pensar rápido Enquanto encara uma grande variedade de eventos que podem destruir a sua terra natal Enfemo, os second sons Cercado por uma sociedade que os teme Os super humanos são cercados brutalmente E presos pelo departamento de proteção unificada O DPU Quando Delsin Holds cobre seus poderes Ele é forçado a fugir Procurando por outros super humanos Pra salvar aqueles que amam Do DPU E nesse jogo as decisões que ele toma Durante toda a jornada Mudarão o destino de todos ao seu redor Dying Light É um jogo em primeira pessoa De sobrevivência, horror e ação Encenado em um mundo vasto, perigoso e aberto Durante o dia Os jogadores percorrem um ambiente urbano Invadido por um surto malévolo Procurando por suprimentos e criando armas Pra se defender da população cada vez mais infectada À noite o caçador é caçado À medida que os infectados ficam mais agressivos E mais perigosos O mais gostador são os predadores Que só aparecem depois que o sol se põe O jogador deve usar tudo a seu poder Pra sobreviver até a primeira luz da manhã Contraste, que é um quebra-cabeça De plataforma 2D e 3D Que você joga com Dawn Um amigo imaginário de uma menininha Que é a Didi E você tem o poder de alternar Entre o mundo 3D e uma sombra 2D Tornando-se a sua sombra A família de Didi não é perfeita A mãe é uma cantora de cabaré Focada na carreira E o pai não tá mais por perto Como amigo imaginário Você deve utilizar suas habilidades de sombra Pra solucionar quebra-cabeças complexos E ajudar a Didi a investigar os segredos Por trás da sua família Meio problemática Don't Starve Você vai jogar com o Wilson Um intrépido cavaleiro cientista Que foi preso por um demônio E transportado para um mundo misterioso e selvagem O Wilson vai ter que aprender A explorar o ambiente e seus habitantes E tiver a esperança de escapar E encontrar um caminho de volta pra casa Você vai entrar em um mundo estranho Inexplorado, cheio de perigos Surpresas e criaturas esquisitas Vai ter que reunir recursos Pra criar peças e estruturas Que combinam com seu estilo de sobrevivência E vai jogar da sua maneira Enquanto desvenda os mistérios Dessa terra estranha Galaxy É inspirado nos clássicos Animes sci-fi Do final da década de 1970 E início de 1980 Bem como shooters modernos Como Far Cry 3 E Killzone Essa aventura intergaláctica Pintada a mão Vai levá-los aos confins do universo Lutando contra inimigos De formas nunca antes vistas Mad Max Você vai jogar com Mad Max Um guerreiro solitário Que deve embarcar em uma jornada Para recuperar o seu interceptor Roubado por uma gangue mortal De saqueadores Max é um herói relutante Com forte instinto de sobrevivência E não quer nada mais Do que deixar a loucura Para trás Encontrar consolo Nas célebres Plains of Silence Sede lá o que seja isso Mercenary Kings Nesse jogo frenético De ação 2D Você faz parte dos Mercenary Kings A equipe mais habilidosa De mercenários da terra Mas quando seus companheiros Fracassam Não era mais habilidosos Como que os fracassam Mas beleza As forças temíveis em Clown Dominam o secreto laboratório Da base em uma ilha Você deve fazer de tudo Para detê-los Mas você não está Indo despreparado Sua proteção É uma equipe de gênios Inescrupulosos Especialistas em diversas áreas Warframe Um jogo em terceira pessoa Focado essencialmente na ação Warframe coloca o jogador Como membro da raça Teno Recém acordada Após anos de sono criogênico E um sistema solar de guerra Cada Warframe possui um conjunto Diferente de poderes ofensivos E defensivos devastadores Que pode ser aumentado Modificado para ajudar a mudar O rumo de qualquer batalha Ho-Ho-Kun Você vai entrar num mundo colorido E excêntrico de Ho-Ho-Kun Assumir o papel de um curioso ser voador E viajar mundos singulares Cheios de interações E personagens ecléticos Mesmo tendo objetivos Atividades e segredos A serem desvendados Em sua essência O Ho-Ho-Kun É um playground Um lugar para perambular E se deixar levar The Order 1886 Apresenta aos jogadores Uma visão única de Londres No período vitoriano Em que o homem usa A tecnologia avançada Para lutar contra O antigo e poderoso inimigo Como membro De uma ordem de cavaleiros de elite Participe de uma guerra secular Que vai determinar Para sempre Os rumos da história Transistor É um RPG temático Sci-fi De ação dos criadores De Bastion Que convida os jogadores A empunhar Uma arma extraordinária De origem desconhecida Enquanto lutam Por uma deslumbrante Cidade futurista O jogo integra O planejamento estratégico E metódico De uma experiência De ação acelerada Mesclando jogabilidade ágil E rica Narrativa atmosférica No decorrer da aventura Os jogadores vão juntar As peças dos mistérios De Transistors Enquanto perseguem Seus antigos donos Blacklight Attribution É um jogo grátis Em primeira pessoa De tiro Que permite construir Um personagem E seu estilo de jogo Utilizando as mais avançadas Armas militares Você pode personalizar Sua experiência de jogo De diversas maneiras Também pode mudar Todas as partes das armas Desde pentes Telescópios Canos Uma base Para construir A sua arma preferida Pode também personalizar Seu personagem Desde a sua armadura Até a voz Que usa para provocar Seus inimigos E pode levar Lança-granadas Railguns Lança-chamas E mini-armas Pode montar também Coleções e personagens Para melhor Se adequar ao estilo De jogo E a sua personalidade E você vai lutar Em mais de Dez mapas Em vários tipos De jogos Como Deathmatch Team Deathmatch Kill Confirm Capítulo The Flag E mais um monte De outros estilos Então você vai ter que se aliar A amigos E sobreviver A um enxame infectado De civis Que invadiram a cidade Outlast Outlast Um jogo de horror Nas remotas montanhas Do Colorado Horrores aguardam Dentro do Mount Massive Asylum Que é uma casa Para doentes mentais Abandonada há muito tempo Que foi reaberta Recentemente Pela filial transnacional De pesquisa e caridade Da Murkoff Corporation E ela atuava Sobre total segredo Até agora Seguindo a dica De uma fonte anônima O jornalista Independente Miles Upshur Invade a casa E o que ele descobre Se encaixa na terrível linha Entre a ciência E a religião A natureza E algo completamente diferente Uma vez lá dentro A sua única esperança De escapar Tá na terrível verdade Localizada no coração De Mount Massive Outlast Uma verdadeira experiência De sobrevivência E horror Que tem como objetivo Mostrar que os monstros Mais terríveis Vem da mente humana Você tá preparado? Anybody there? Daylight Ao acordar em um hospital abandonado Com apenas o telefone celular Para iluminar as coisas Você explora um sombrio passado Criminoso da instituição Enquanto tenta escapar Em Daylight não há duas experiências iguais E é melhor você jogar sozinho No escudo Daylight apresenta a jogadores um mundo gerado por procedimentos que cada vez que você joga, sempre vai começar um jogo novo, sempre ele te mostra um mapa diferente, com quests diferentes, então o jogo é praticamente infinito, nunca se repete. Battlefield 4 é o grande sucesso que definiu o gênero de ação, criado com momentos que confundem as barreiras entre o jogo e a glória. Alimentado pela capacidade da nova geração e a fidelidade de Frostbite 3, o Battlefield 4 traz uma experiência dramática e visceral sem precedentes. Em Battlefield você pode demolir os edifícios que protegem o seu inimigo e pode comandar o assalto na popa de um caminhoneiro, o Battlefield dá também a liberdade de você fazer mais e mais enquanto joga, dando o máximo de si e trilhando o seu próprio caminho para a vitória. E além do sensacional modo multiplayer, o Battlefield 4 também tem uma campanha single player, que está centrada nos personagens que começam com a retirada de VIPs americanos de Xangai e também acompanha a luta do seu esquadrão para encontrar o caminho para casa. Oddworld, Abe's Odyssey New in Test, é isso aí. Abe, que é um feliz lustrador de piso da maior fábrica de processamento de carne de Oddworld, se depara com o plano secreto de seu chefe de transformar a força de trabalho escravo da fábrica na mais recente linha de petiscos de carne. O Abe agora precisa salvar a sua própria pele e também dos moedores de carne, mas a simples fuga da fazenda é apenas o começo da sua odisseia. Grupos de caças rápidos no gatilho, também animais carnívoros sagrados, armadilhas de templos arcaicos e até um retorno ao antigo lugar de trabalho esperam por Abe e a sua jornada para descobrir o legado do seu povo e o próprio destino. Secret Pontio se passa em um dramático cenário de velho oeste, cheio de tensão, estilo e atitude. Em uma cidade repleta de bandidos, assassinos e caçadores de recompensa, você é um fora da lei com uma recompensa oferecida por sua cabeça e tá todo mundo lutando com você. É um jogo de tiro para download com foco em habilidades de combate e personagens com habilidades únicas, e os jogadores criam e personalizam seus próprios foras da lei antes de competir em duelos um contra um ou entrando na briga no modo free for all. À medida que os pontos de reputação são conquistados, as habilidades fora da lei podem ser aprimoradas e a notoriedade dos jogadores dentro do jogo só cresce. Skylanders Swap Force Você vai embarcar numa aventura estimulante com os Skylanders e a Swap Force. Por gerações, a Swap Force protegeu o vulcão que alimentava a magia de Skylands. Pelo menos até uma batalha fenomenal ocorrer durante uma erupção que os lançou para a terra e lhes deu a capacidade de trocar poderes. E só você pode encaixar as peças e colocá-las no portal de energia para salvar Skylands. The Elder Scrolls Online Surgiram três alianças em todo o continente, cada uma lutando pela supremacia da terra, enquanto essas três grandes potências lutam pelo controle da cidade imperial. E com todos os Tanriel, as forças das trevas estão em movimento para destruir o mundo. Você pode jogar com seus amigos ou sozinho no sistema de combate inovador desse jogo, que permite você se concentrar na ação e nas táticas. Você pode usar qualquer arma e armadura que quiser a qualquer momento e personalizar ela com a sua capacidade de jogo da forma que você bem entender. À medida que você vai descobrindo outros mistérios de Tanriel e parte para a busca entre as suas próprias missões e tudo aquilo que tiver de quest no jogo. Doki Doki Universe Doki Doki Universe É um mundo de jogo que leva você a uma jornada para explorar o conceito de humanidade. Jogadores vão viajar planetas e asteroides de temáticas exclusivas para conhecer alguns personagens bem bizarros, com o propósito de aprender mais sobre eles e com a esperança de que aprendam um pouco mais sobre si mesmos durante a jornada. Deixa eu ir! Você acha que é tão especial, hein? Watch Dogs Você é um criminoso e hacker brilhante, cujo passado transgressor acabou em uma violenta tragédia familiar. Agora, na caça daqueles que destruíram sua família, você pode monitorar e hackear todos e tudo à sua volta, manipulando tudo que estiver conectado na rede da cidade. Você pode acessar a câmera de segurança, pode baixar informações pessoais para localizar um alvo, pode controlar sinais de trânsito e transporte público para deter um inimigo e mais um monte de coisa. Então você vai usar a cidade de Chicago como arma definitiva e criar seu próprio estilo pessoal de vingança. Assassin's Creed 4 Black Flag Você vai se transformar em Edward Kenway, um corsário pirata e ao mesmo tempo brutal e carismático, treinado pelos assassinos. Sem esforço nenhum, Edward pode alterar entre a sua lâmina oculta da ordem dos assassinos e também as novas armas, que incluem quatro pistolas de pederneiras e também sabres de fio duplo. Você pode explorar um mundo repleto de oportunidades e descobrir o mundo mais diversificado já criado por um Assassin's Creed. São mais de 75 lugares únicos, onde você pode viver como pirata, que envolve saquear navios naufragados, assassinar inimigos em vilarejos, caçar animais raros em selvas inexploradas, procurar tesouros em ruínas perdidas, fugir para cavernas ocultas e mais um monte de coisa bacana. Deep Down A Capcom tem o prazer de anunciar que decidiu desenvolver o seu primeiro jogo dessa geração atual. O Deep Down, que na verdade é um título provisório. Esse jogo vai ser desenvolvido usando o Panta Ray, que é o motor gráfico de desenvolvimento proprietário da Capcom, que proporciona um ambiente perfeito para o desenvolvimento de jogos para consoles da próxima geração. O Panta Ray tem suporte às mais novas tecnologias gráficas e aprimora o fluxo de trabalho para reduzir os custos de desenvolvimento e melhora a eficiência do desenvolvimento para elevar o nível de qualidade do jogo. Thief A cidade do duro controle do barão. A revolução é inevitável. Se Gart não se envolver, as ruas vão ficar vermelhas de sangue e a cidade se autodestruirá. Call of Duty Ghosts A franquia, que definiu uma geração de jogos, está pronta para elevar o seu padrão mais uma vez com o novo Call of Duty Ghosts. Publicado pela Activision e desenvolvido pela Infinity Ward, que é o estúdio que criou o Call of Duty original e, aclamada série Modern Warfare, Call of Duty Ghosts introduziu a franquia à nova geração, trazendo uma nova experiência de um jogo com história, ambiente e elenco totalmente novos. E tudo isso desenvolvido com um novo motor de Call of Duty da próxima geração. Destiny Aqui você é o guardião da última cidade da Terra, capaz de utilizar um incrível poder. Você vai explorar as ruínas antigas de todo o nosso sistema solar, desde dunas vermelhas em Marte, até florestas exuberantes em Vênus, derrotar inimigos da Terra e descobrir o que a gente perdeu. Torne-se a lenda. The Witness Você explora uma ilha abandonada e resolve enigmas que encontra por lá. Por exemplo, o que é esse lugar misterioso? O que aconteceu aqui no passado? O que está acontecendo agora? É um puzzle cheio de mistérios. Nek A humanidade depende de Nek, um herói diferente e para protegê-la de uma perigosa nova ameaça. O singelo Nek tem menos de um metro e meio, mas graças ao poder das misteriosas antigas relíquias, ele pode se transformar em um poderoso animal ou até mesmo numa gigantesca máquina de destruição. Nek é a única esperança da humanidade para vencer a invasão de um exército goblin, mas tentar utilizar o verdadeiro poder das relíquias pode colocar o mundo todo em perigo. Nek é um jogo criado por Mark Sanry, que é uma das grandes mentes dos videogames da atualidade. Nek é uma aventura cheia de diversão, de proporções colossais, que convida o jogador a utilizar poderes fantásticos e descobrir um mundo único e vibrante disponível exclusivamente para o Playstation 4. Ray's the Dead Esse é um jogo sobre Ray, um zumbi relutantemente assuscitado, que junto com seu grupo de zumbis, inferniza a despertenciosa América Suburbana durante os últimos suspiros da década de 80. Você vai fazer novos amigos esquisitos à medida que constrói um exército de zumbis diversos, enquanto guia Ray por uma aventura diferente de qualquer outra já experimentada. Octodad A vida de Octodad é uma luta constante, já que ele precisa executar as tarefas do dia a dia, com seus tentáculos molengas e desajeitados, e ao mesmo tempo esconder da sua família humana a sua natureza cefalópode. Olha só, os inimigos do polvo são as escadarias, as caixas de casca de banana e um sushi man bastante passional. Octodad encontra-se numa situação difícil entre a desconfiança cada vez maior da sua esposa e um passeio desastroso ao aquário local. Você vai manipular o corpo do polvo como uma marionete esponjosa para manter a farsa, já que o excesso de suspeitas da população humana o condenará a dormir com os peixes. Octodad Octodad E agora é triste? Vai fazer o que? O que é bom dura pouco mais, aqui é um programa sensacional, divertido, divertido, com pessoas legais, videogame... Pessoas legais fazem por si mesmo. Sim, tá chegando ao fim. Tá, mas ó, fica tranquilo que a gente volta na próxima semana e também você pode entrar no YouTube, não precisa entrar, mas você pode. Claro que precisa entrar. Não precisa, deixa a pessoa escolher se ela quer entrar ou não. Mas se você quiser, você pode entrar no youtube.com.br tvgameover que tem lá todo dia uma matéria que a gente coloca mais ou menos lá pelas 11 horas. E também no nosso facebook, facebook.com.br tvgameover e sempre coloca aí uma fotinha, coloca um vídeo, coloca umas informações. Muito legal, pra você ficar sabendo de tudo o mundo dos videogames. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui nesse mesmo planeta, nesse mesmo sol. Fala demais, velho. Fala tchau logo. Nesse mesmo universo dos videogames. Quer falar tchau? Fala tchau. Ah, você falou demais já, velho. Te dá um beijo pra galera aí e você agrada, tá ligado? Você fica tipo, ah, entra aí, não sei o quê. Fica rolando pra caramba, o programa não acaba nunca. Você fica, ah, entra lá no site, tem um monte de fotinha. Coloca um vídeo pra você. Facebook.com.br Você fica demorando, velho. Tchau. Não termina o programa nunca, velho. Tchau. Fala tchau. Tchau pra galera, beijo aí. Game over. Tchau. Tchau.